De uma da tarde até as sete da noite Ai que contado, eles não podiam sair Ai nós fomos e falamos, ah o que aconteceu aqui, o que está acontecendo Ai vamos ajudar, ai achamos a roupa deles Eles saíram daqui, mas aqui tem muita história Uma vez aqui, ali tinha uma merendeira da escola que estava esperando o ônibus A gente vinha de noite, e ela estava de calça branca E era muito, estava um breu Ai de repente alguém falou, olha o cachorro, quando ela balançou a perna Nós enchemos de pedaço a mulher, quase que apedrejamos a mulher todinha No outro dia eu estava na escola dando merenda, toda machucada Só que na correria a gente gritou assim, foi o Ricardo Era outro rapaz, foi eu que era o Ricardo No outro dia eu dei uma conchada de merenda na cabeça do Ricardo, achando que era ele Aqui em cima morava o irmão José, aqui na subida Ele trabalhou muito no orfanato, ele fez muita coisa no orfanato lá Ele morava por cima da subida Já faleceu, está com Cristo né Mas registrando aí, isso aqui era tudo mal Esse aqui era o Vila Sesma, onde gravava o Vila Sesma da televisão, era aqui Mas agora mexeram em tudo, construíram tudo E ficou assim, no meio da selva surge o monumento desse faraônico Aqui da Santa Mônica Mas esse aí era o Vila Sesma Aqui na frente dessa baixada aí Era uma olaria, fazia tijolos, telhas, muitas vezes passamos por aqui, isso aqui isolado, não tinha ninguém Aí no meio tinha uma olaria, agora não sei, derrubaram, fizeram o caso, tem depósito Aí tem lajes aqui ainda, de repente os caras modernizaram aí, não sei, tem matéria em construção Isso aqui realmente gente, isso aqui era tudo barro, essas casas aqui hoje, esses asfaltos, nada disso aqui existia E aonde você vai ver agora ali, uma escola, é uma escola ou um posto de saúde? Posto de saúde É um posto de saúde aqui, aqui era o Beleza O ônibus para lá né Aqui era o Beleza Era um local aqui ó No final de semana o pessoal vinha brincar aqui É, aqui tinha, tinha bondinho, aqui tinha canoa, isso aqui era um rio Onde você tá vendo aqui agora aí ó, isso aqui era um rio Totalmente um rio isso aqui ó Acho que eles aterraram ou canalizaram, porque era um rio E aquela subida íngreme, eu lembro quando meu pai comprou isso aqui, eu tinha dois anos de idade Isso aqui era uma trilha, aquela só mato O papai comprou isso aqui pro 500 réis na época, o tio Nino ajudou a comprar Isso aqui era uma trilhazinha de mato gente, sabe, só mato Muitas vezes meu pai aqui deslizou o carro, ele quase caiu aqui nessa ribanceira Isso aqui era um local de queda, terrível Isso aqui era tudo mato, tudo mato E agora estamos chegando aqui no orfanato Bom Pastor Um local que meu pai comprou em 67, construiu E lá pelos anos 70 entregou pra igreja Esse aqui é o Pastor Almi, ele é um dos professores aqui do nosso seminário Ele tem aqui preparado o obrezo, como é que tem sido a sua experiência com o pessoal nessa formação de obrezo? Olha, é uma experiência gratificante, primeiro porque a gente vê Deus agindo, chamar de Deus na vida das pessoas Pessoas que estão deixando outras possibilidades, muitos deles poderiam estar sendo muito bem remunerados hoje já, embora jovens E eles deixaram tudo isso de lá, porque creem que Deus falou com eles, uma coisa maravilhosa E aqui só tem o regime também de internato, né? Perfeito, nosso regime aqui é de internato São alunos que moram aqui Moram aqui, né? A semana deles, a vida deles é aqui Então você vê que aqui é um local que continua servindo a obra No início a história era de crianças abandonadas das ruas, né? Depois ela passou a ser uma creche, que também funciona, né? Funciona, creche funciona Hoje estamos com mais de 100 crianças, inclusive Mais de 100 crianças 100 crianças na creche Que é no plano original E depois, apesar disso, também funciona o seminário onde forma o obrezo para a obra missionária Parabéns pelo trabalho de vocês aí Parabéns, Pastor Almi, nos abençoe Amém Bom, estamos aqui no educandário, no orfanato, na creche Bom pastor Um local que meu pai, em 1966, 67, olhou e viu Vamos fazer aqui um solo sagrado E daquela época, ele comprou com a ajuda de alguns irmãos Começou a fazer as obras, fundou o trabalho, realizou o trabalho Se eu não me engano, foi 500 reais E se eu não me engano, foi um tio meu Que deu uma grande oferta para tentar comprar essa região aqui Que na época não tinha nada Era só aqui, matos, era só barranco, era só uma coisa bem simples Bom pessoal, esse aqui é o campinho de futebol Antigamente era o campinho de futebol Aqui em cima não tinha esse muro, era só um barranco, né, de mato E um dia, o pastor Sebastião Calegari, ele esteve aqui pregando Eu tinha, oh meu Deus, um garoto de 10 anos, 9, 10 anos Ele pregou sobre o William Carey, que foi o pai das missões modernas E ele disse que o William Carey, com 9 anos de idade Ele recebeu o chamado de Deus para a obra missionária E ele tornou-se o missionário das... o pai das missões modernas William Carey E ele falou, quem sabe aqui nessa noite Tem aqui um jovem que pode ser um missionário como o William Carey Eu era pequeno, eu estava enrolado no cobertor Aqui fazia muito frio Eu estava de calção, né, todo sujinho Eu tinha que tomar o banho para dormir também Eu desci, eu cheguei bem aqui, oh, nesse lugar aqui Não me engano, é Eu olhei para o céu e eu vi a lua cheia E comigo eu pensei naquela idade Eu pensei, Deus deve estar sentado na cama lendo um livro Porque a janela do quarto está com a luz acesa Eu achava que a lua era a luz acesa do quarto de Deus E aqui eu orei Eu falei, Deus Se tu quiseres que eu seja este rapaz Esse menino que o pastor falou Eu não sei o que é isso Eu não tenho ideia Mas eu quero ser esse missionário E foi neste lugar que eu senti na minha vida Uma experiência como nunca tinha sentido Para o chamado de missões Isso me emociona E me faz lembrar esse momento sagrado do meu ministério Nesse campinho, neste local Foi quando eu senti Deus me chamando Eu fiz a minha entrega Eu falei, Senhor, eu quero ser esse missionário Que o pastor está falando Hoje a gente viaja o mundo inteiro A gente passa por vários países do mundo Eu prego em português Eu prego em inglês E se me der oportunidade eu prego também em espanhol Muitos países do mundo Esse mês, mês de abril agora Estarei fazendo Grécia Fazendo Israel Egito Roma Itália E tudo nasceu aqui Tudo veio desse lugar Nessa chamada missionária Neste lugar Então eu digo a você Não importa o local que Deus te chama Importa o que Ele vai fazer Com o seu chamado Aqui na portinha ali Ali funcionava um gerador a óleo Que dava eletricidade aqui Para toda essa região Esse gerador a óleo Ele era uma... Antigamente ele dava luz Para toda a região de Santana De São Paulo Então aqui funcionava Era muito velho Mas quando era assim noitinha Nosso pai ali fazia o movimento Com a manivela Daqui a pouco aquele negócio Começava a funcionar E trazia luz para a região aqui inteira Que não tinha eletricidade Mas o gerador trazia eletricidade Aqui na frente tinha um campinho de futebol Hoje não é mais Hoje é um muro Fizeram um muro Uma construção Mas era um campinho Jogava bola aqui Aqui era tudo Era tudo um chão batido Aí na frente não tinha esse verde Era tudo montanha Compus Feliz Barranco Parecia uma novena Ela falava assim O mesmo Deus que fez Os animais dos campos Vive lá no céu de Itália Mas eu me enrolei no cobertor E eu desci por aquela escada Que está ali Amém